Presta atenção, 30% da população mundial tem bruxismo, que é esse transtorno caracterizado pelo rangeiro, apertamento dentário, em vigília ou durante o dia, mas é mais frequente durante a noite, durante o sono. No Brasil, dados oficiais indicam que o problema chega a atingir aproximadamente 40% da população. Gente, é muito grande isso. O transtorno é perigoso, pode causar lesões dentárias permanentes, enfim. Por isso, trouxemos aqui a dentista Diana Fernandes para falar sobre o assunto. Obrigado, querida, por ter vindo. Não levante, fique aí, por favor. Por ter acordado cedo. Imagina, sempre acordo cedo. Eu vou dizer uma coisa, não precisava nem ser dentista. Não é uma modelo? Obrigada, Rony. Obrigado, meu querido. Imagina. Começamos, então, falando o que é, na verdade, o bruxismo. O bruxismo é o ato das pessoas apertarem ou ranger os dentes. E eu não sei se você sabe, mas o bruxismo, ele existe dois tipos. Um, que é o cêntrico, que é quando a pessoa aperta a mandíbula com a maxila. E o excêntrico, que é quando ela range realmente os dentes. Então, não é só quando as pessoas não escutam o rangimento dos dentes, que ela acha que não tem o bruxismo. Então, ele pode ser apertando, assim, realmente, ou rangendo os dentes. Como é que a gente pode identificar se a gente tem bruxismo ou não? Se alguém tem bruxismo ou não? O primeiro ponto é quando o paciente tem dores de cabeça, dores na articulação, quando acorda com a mandíbula cansada, ou mesmo tem a sensação de dentes amolecidos. Tem uma dica que vocês podem ver em casa mesmo, se você tem bruxismo, é dentro da bochecha tem uma linha. Se essa linha estiver grossa e branca, significa que você está apertando bastante aquela região. Uau! É. E tem como a gente evitar isso, não? Tem como evitar, sim. Hoje, como nós vivemos num mundo estressante, por entregas, por fazer muitas coisas, o que se pode fazer para evitar? Primeiro, tentar levar uma vida saudável. Então, praticar exercícios físicos com frequência, tomar água, evitar também o uso de cafeínas. Então, hoje as pessoas tomam muito cafezinho durante o dia. E também, ter um estilo de vida saudável. O que eu falo para os meus pacientes sempre, é o quê? No dia a dia, a gente não se desconecta, está sempre no celular. Então, antes de dormir, deixa o celular meia hora lá fora da cama, põe para carregar longe, porque o celular desperta em nós vários pensamentos e você acaba não relaxando à noite. Então, o bruxismo, ele está sempre relacionado a isso. A ansiedade, ao estresse. E aí, a gente acaba descarregando nesses músculos, e aí é onde o paciente sente dor. Então, essa é a causa mais frequente do bruxismo? É a ansiedade e o estresse. Olha que coisa interessante, porque imagina-se que seja uma coisa, sei lá, mais próxima de uma coisa mecânica e não emocional. É, está mais relacionado ao emocional. Olha. Uma outra coisa também, Rony, que pode acontecer é o quê? O paciente, eu falo para ele o seguinte, a nossa boca, ela é como um carro. Ela precisa de alinhamento e balanceamento. Muitas vezes, quando não estamos com os dentes na posição correta, ele não funciona bem. Então, para isso, é necessário usar um aparelho para alinhar e nivelar os dentes. Ou quando o paciente tem uma perda de dentes, por exemplo, ele perdeu dois dentes de um lado e tem todos os dentes do outro. A tendência é ele mastigar mais de um lado do que do outro. Então, isso força também mais os músculos da mastigação e também pode causar um bruxismo.